Porque se o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense, fica quase que selado o destino, Cruzeiro. Agora, todas as novidades do Cruzeiro, hoje no canal Direto da Toca, o clube conseguiu liberação para ter torcida diante do Atlético Paranaense. Grupos do Campeonato Mineiro foram definidos e possíveis novidades no time titular. Confira! Vamos falar do Campeonato Mineiro do ano que vem. Estão definidos os grupos da primeira fase. No A teremos Cruzeiro, Tombense, Patiga e Tabirito. Grupo B com o Atlético, Vila Nova, Pouso Alegre e Uberlândia. E o grupo C com América, Atletic, Democrata de Governador, Valadares e Patrocinense. O formato é o mesmo desse ano, tá gente? Na primeira fase, os times enfrentam as equipes dos outros grupos e avançam para a semifinal. Os líderes de cada grupo, mais o segundo colocado com a melhor campanha. Tem atividade na Toca da Raposa 2. E aí, o Alto Ori com o Seabra e o Rovares, eles vão definir qual equipe que vai a campo nesta quinta-feira. Lembrando que no jogo contra o Goiás, o Japa até estava ali disputando vaga para ser titular. Ele optou por colocar o Matheus Dittal. Na frente, o Matheus Pereira atuou com o Bruno Rodrigues e com o Wesley. Será que o Wesley continua no time? Ou ele pode colocar o Arthur Gomes que volta de suspensão? São algumas possibilidades nesta equipe do Cruzeiro. Já o zagueiro João Marcelo, que entrou na vaga do Neres, que apresentou ali um problema muscular. O João Marcelo, ele tomou cinco pontos na cabeça e, pelo jeito, não vai ser problema para ser opção também no banco de reservas nesta quinta. Fica a expectativa por conta dos crias da Toca. Quais serão levados pela comissão técnica para essa partida? No último jogo, o Japa entrou, o Robert entrou, o Fernando estava relacionado, ficou no banco de reservas. Mas fica sempre essa expectativa por parte do torcedor Celeste. Com o adiamento do julgamento do Cruzeiro no ST Jaradê pelos incidentes da torcida no jogo contra o Coritiba, o clube conseguiu liberação para ter torcida diante do Atlético Paranaense, amanhã, às 8 horas, no Mineirão. A decisão foi divulgada pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira. Ainda não há definição se haverá torcida diante do Palmeiras, uma vez que o confronto do dia 6 será realizado após o julgamento em primeira instância. A medida liminar, que fez com que o Cruzeiro jogasse sem público contra o Vasco, será julgada pelo Tribunal Pleno no dia 7. O pedido de recurso contra a decisão do STJD foi parcialmente aceito, mas há importantes ressalvas na decisão. Primeira, o setor amarelo, onde normalmente ficam duas torcidas organizadas do Cruzeiro, atualmente suspensas, ficará fechado. Segunda, segue proibida a entrada de pessoas ao estádio com trajes dessas organizadas suspensas. Pela decisão, também segue mantida a proibição de presença de torcida do Cruzeiro em jogos como visitante. A alegação é de que, normalmente, a carga de bilhetes é destinada às organizadas. Portanto, o Cruzeiro não terá torcida no domingo, diante do Botafogo, no Nilton Santos. Setor amarelo todo fechado e a torcida organizada não pode comparecer ao jogo, pelo menos com as vestimentas e todos os detalhes. Léo, o interessante é que houve uma reunião do jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense, hoje, para definir os detalhes da partida. Como, até o momento em que a reunião foi realizada, não havia a liberação de torcedores, uma nova reunião foi marcada. Ela vai acontecer amanhã e, aí, sim, todos os detalhes do jogo, carga de ingressos a serem comercializados. Isso vai ficar definido amanhã em uma reunião da Federação Mineira, representantes do Cruzeiro, polícia militar e, também, a Federação para definir todos esses detalhes. Tchau, tchau.